Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E aí quando eu comprei meu PS3 eu queria, porque eu queria comprar esse jogo, obviamente, né? Mas quando eu comprei meu PS3 ele não... Ele saiu, tinha saído da PSN, eu fiquei muito chateado. E agora eles todos relançaram o jogo e eu sou mega feliz. Vamos bater nesse bicho chato. E qual que é a história mais ou menos do jogo, né? O Scott, que é esse personagem que eu tô jogando aqui, ele... Se apaixona, né? Ele... Ele quer... Ficar com uma menina que é nova na cidade, que é a Ramona. E quando ele começa a namorar com ela, ele precisa vencer os... Sete ex-namorados do mal dela. Que é a liga dos... Dos namorados do mal. Ex-namorados do mal. E aí é onde começa a história toda. Então, a ideia do jogo é você justamente... Vencer os sete namorados... Ex-namorados do mal dela. Opa! Dinheirinho! Ah, isso é verdade. Ou é outra coisa. O Scott é um... Pobredão e que fica... Pegando tudo quanto é moedinha na história. Opa! E aí, gordinho! E... Cara... Acho que uma das melhores sacadas... Da Ubisoft aqui... Foi ter feito um jogo... Bem retrô, assim... Estilo Beater Map... E com... A trilha sonora... Toda... No esquema 8 bits, cara... No esquema 16 bits, né? E a... E eles contrataram uma banda pra fazer essa música, né? A trilha sonora do jogo. O nome da banda é... Se não me engano é... Nimanaguchi. E... Meu... Os caras fizeram um trabalho sensacional. Muito bom! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá! Ae! Level Up! Adoro quando dá Level Up! Uhuu! Vamo da Hit! Hahahaha! Que eu gosto desse jogo, velho! É muito bom! Um... Não podemos deixar de pegar as moedinhas. Com as moedinhas dá pra você comprar itens, dá pra você comprar umas coisas legais. Então... É importante ter. E é... Isso que é o legal do jogo também. Ele é meio que um... Vira Map RPG, porque você sobe de nível, tudo... Cara... Foi uma ótima sacada da Ubisoft quando fez esse jogo. Uma ótima sacada mesmo. Ai! Eu quero passar! Eu quero ir lá bater no... Matt Patel! O Matt Patel é o primeiro... Ex-namorado do mal da Ramona. E é o primeiro boss... Do jogo. Do jogo. Caceta! Nossa! Já estou... Vamos soltar um... Não! O que tem que fazer? Já estamos com 22 doletas aqui! E eu já estou... Ou... Caceta! Mano, para! Vamos lá, vamos lá! Doguinhos, desculpa! Não gosto de bater em vocês! Mas, faz parte do jogo ter que bater em vocês, né? Maninhas, maninhas! Vamos pegar... Gatinho! Oh, caceta! Não me bate assim! Ah, tinha esquecido! Mas, é verdade! Aquilo ali é uma área de bônus, então procuremos entrar nela! Fica mais forte! Não, o jogo não tá bugado, é assim mesmo! Cadê mais porquinhos? Volta aqui porquinho, volta aqui! Opa! Tchau! 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 Toma! Toma! Mais linhas! Uhuuu! Pensou que ia me acertar pelas costas, né? Ah, droga! Só porque tinha entrado combo... ... Droga, droga, droga! ... 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Hi Knives! Vamos lá, que melhor que eu queria vir. Vamos lá, vamos lá. Se eu me lembro bem, aqui nesse espaço eu tenho um shopenzinho, mas eu tenho que achar ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vídeo de Deus, Ambrosia. Bionic Arm. Acho que eu vou... Eu só tenho pra tomar cutis. Beleza, preciso de uma vida nova mesmo. Não! Não gosto de bater em doguinhas. Ah não! Uhuuu! Escapei na hora certa. Percebi assim, a Ubisoft fez uma ótima conversão do jogo, obviamente. Mas, como sempre, tem uns bugzinhos. Eu já tinha achado um bug antes, na conexão da Ubisoft Network, ele dá pau e... tipo, você não faz mais nada no jogo. Mas, essa Ubisoft metida, por... E agora eu tô percebendo um... Problema de áudio. Mas, boa noite, né? Whatever. Opa! Não! Já vamos já... Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. Quero ver se alguém mandou mensagem, se tem mais alguém junto... Não tem mais ninguém junto. E ninguém manda mensagem! A gente... A, Descanso! Dinheirinhos... Dinheirinhos... Puxa que bo... Será que é uma referência a Mario? Você acha que... Nem é, né? É, não dá pra sair batendo tudo nessas caixinhas, porque senão o dinheirinho começa a sumir. E a gente quer todo o dinheirinho, né? Porque afinal temos que comprar um braço viônico, que custa 100 dólares, o Scott é pobre, e não tem tanta grana assim. Então a gente precisa pegar todos os dinheirinhos pra parar aqui no jogo. Não dá pra ficar desperdiçando nada. Nem pode desperdiçar. Ah é, é verdade, dá pra chamar nós. Gente, olha o status aqui do Scott, ele não tem nada de força, nada de defesa, nada de willpower e nada de velocidade. Que legal, né? Tudo zero. Por que é fraquinho esse menino? Precisa tomar biotônico folhetora. E vamos ao primeiro boss. Mathe Patel, dá umas copadas nele. Acho que assim vai me soltando Hadouken, né? Tchau. 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 E aí Droga. Não, 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 não. Deve ser de vida. Sumam! Oi! Dinheirinho! Oitenta doletas. Foi tudo que eu ganhei na fase, mas eu gastei cinquenta então. Aqui em Paulo, eu estive em Steels. Aí, se eu quiser vir comprar alguma coisa, vem aqui, você vem em status, entendeu? Tipo, eu posso vir aqui no Shopping District, já entro lá e beleza. Ele tem muita referência, muito jogo, muita aventura pop, esse jogo é muito legal. Muito bom, muito bom, muito bom! Esse ex-namorado da Ramona aqui, ele é feito pelo Chris Evans no jogo, no filme, quer dizer, desculpa. Ih, detalhe, nem parece Chris Evans. Ah, e eu falei antes que a Brie Larson fez, não sei, participou do filme também, né? A Brie Larson fez a ex-namorada do Scott, que parece mais pra frente também. Ah, eu lembro que esses fotógrafos são um pé no saco. Um, bom, um, 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 um Vem, acorda! Gravou já? Estava boa a pencadaria? Ah, tenta ter ficado com a flesch na cara! Sempre se preocupe com o dinheirinho nesse jogo. Não! O problema é que daqui a pouco começa a pôr ele. Sim. Agora vai ficar bravinho, vai correr... Não dá dinheirinho, vai! Nossa, três agora! Tá bom! Não me queima ainda! É o pulinho! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Não! Um já foi! Dois já foram! Uhuuu! Maguinha! A gente vai ter quebrar isso antes! Tchau! 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 Ah! Tchau! Dois dragãozinhos, dois ETzinho Eu tô tentando pegar o pastão E só... Caraca, ó Isso, vassourada, né Mano, você tá de brincadeira Eu vou negatar Ai Não posso perder mais uma vida Não, 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 não Não, 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 não Legal, eu perco mais uma vida, morro E aí eu consigo matar esses bichos Mano, não Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não posso morrer agora. Não! Tchau, tchau. Vou desligar o fone que está acabando a bateria dele, mas a gente continua jogando. Só um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.